Música Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Mais um programa baixo ao vivo para vocês É, porque semana passada eu achei o reprise Foi reprise, hoje estamos ao vivo Diretamente aqui da TBS Brasil Em transmissão com a Central Rock A gente vai fazer uma velha no programa E a gente quer reunir todas as áreas dessa filéria Está todo mundo combinado Vai ter dança, vai ter banda Vamos atrás de um caricaturista Vai ser super legal E a exposição de fotografia Super legal, vários tipos de arte com o mesmo espaço É a proposta do grupo Jéssica, primeiro festival de curtas Depois de 10 minutos tentando mostrar Entrada franca, frisando Exatamente De novo frisando, né O sétimo manifesto do Rockfest Vai reunir várias bandas de rock Com 5 eliminatórias e 2 semifinais Nos dias 17 do 10 e 24 do 10 E agora a gente vai no dia 7 do 11 Dos 10 bandas classificadas Então o sétimo manifesto do Rockfest A gente começa agora no próximo mês Com os shows a partir do dia 12 do nove Esse evento está sendo apoiado pelo nosso programa O Itamararte Pela Coru E várias outras empresas que eu quero citar Que eu acho que é importante Um evento que apoia o ano independente A gente tem que citar Então Lê Sol Rádio TV Corsair Souza Lima Conservatório e Produções Milena Coelho Invento Brasil Music Mag Store Orange Singles Iron Case Estúdio Chá da 5 Liverpool Paquetas Mapex E Jamilus Ok? Obrigada A gente falou Falou do professor Vamos comentar Porque o pessoal deve estar curioso Não, eu acho que não pode Eu sei o que é Não, eu não entendi Vai no Google É, todo mundo já entrando no Google Professor Jafim Professor Jafim Mas quem descobriu o professor Jafim? Você Eu não A gente falar aqui Porque eu acho que está todo mundo discutindo isso no Brasil Eu acho O que é sobre a censura do humor Agora no período De eleição O que vocês estão achando disso? Enfim Uma coisa gostada Mais uma Acho que na TV Não, e uma outra coisa A lei foi tão rápida Para cortar o humor Por que não é rápida Com toda essa sacanagem Que acontece na política? Exatamente Fulano de tal Você nunca ouviu falar dele É porque ele estava trabalhando Nossa Eu nunca senti Desculpa Vou fazer até uma crítica Aos artistas Mas Putz, você está encalhado? Por que você vai se meter com políticas? Porque assim, a gente está vendo que vários artistas Que estão sem trabalho Vamos dizer assim Que não estão Né? Mas com tanta exposição na mídia Os caras resolveram assumir um cargo político Não é nada contra um artista trabalhar no cargo político Mas você tem realmente uma vocação Que é a carreira Hoje a gente vai passar É um filme Ele chama Crazy Loucos de Amor É um filme francês Com a direção de Jean-Marc Ballet Ai, foi inspirada em mim Loucos de Amor Loucos de Amor Crazy E ele fala sobre a história De um menino Ele nasceu No dia 25 de dezembro Nasceu no Natal Então ele é um mocinho especial Ele é o quarto filho De uma família de cinco meninos E ele é gay Ele é homossexual Ele cresceu nessa família Super retrógrada Mas o filme é totalmente artístico É um filme cada vez Menino ele é viciado em termos de gol Bota a Madonna no chinelo 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 Não, tua mãe E olha Ela é melhor Ela é melhor Ela é melhor Dante anos e anos Para fazer o que ela faz Eu sou fã número um da Madonna Eu também que vai sair no mesmo dia que ela, adoro, só que assim, a Lady Gaga é melhor, é uma machina, não, você tem uma ideia, os clipes dela, ela que produz, ela produz figurino, ela canta, ela cansa, né, olha a década que a Lady Gaga se lançou e olha a década que é uma voz, mas você não tá falando de, a Madonna revolucionou, a Lady Gaga ela simplesmente pegou aquela radeira, a gente pegou a Madonna e recriou para o século XXI, não, eu não tô falando nessa questão, tô falando assim, de capacidade, a Lady Gaga, ela é melhor, ela arregaça, não tem nada a ver com a época, você não vai precisar, não, você, quem você acha, o pessoal que tá assistindo e nos ouvindo, eu acho, eu acho que vocês têm, eu acho que vocês têm, eu dirijo um filme, foi um fracasso, fracasso, mas ela não tem, Agora eu acho que você pega a Lady Gaga, o que ela dirige é uma mulher pra fora, mas eu acho que ela tem visão de que, ela tem visão de Blaine, ela não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso, ela diz que não faz sexo pra não sugarem a identidade dela, Ah, então, e aquela, ai, como que chama aquela do vestidinho rosa, que foi linchada na faculdade? A Geisa Runda, Geisa Runda, nossa, aquela que já falou no programa, que ela se identifica com a Lady Gaga, Vocês vão ver ela vestida de Lady Gaga, não, a Geisa Runda está fazendo um clipe agora, com o Alexandre Frota, sabia? O Alexandre Frota é, é, Geisa Runda vai estrelar com o Alexandre Frota no clipe, só não sabe quando, Mas, tudo bem, vocês fugiram do nosso filme, sempre vai dar o que há, sabe? Você começa a perder a identidade, e aqui no Brasil a gente tem muita coisa, muito material, muita matéria-prima pra se criar, né? Na área artística também, a gente tem alguns países com maior diversidade cultural, e de ritmo, e de ritmo, a gente vai... E vou soltar o filme Vou dar um filminho E até semana que vem Com mais um programa Beijo Beijo